Os anos que eu passei aqui foram bons pra caramba, só tenho que agradecer ao clube que me deu a oportunidade para jogar, me colocou num cenário nacional, até internacional. Agradeço ao torcedor que sempre me apoiou, sempre me deu força quando eu estava na base. Agradeço, não vou citar nomes de todas as pessoas que eu tenho que agradecer aqui, senão vou acabar esquecendo, porque foram muitas pessoas que me deram apoio aqui dentro. O jogador uma hora tem que, uma hora eu ia ter que sair, e eu acho que esse é o momento de eu poder estar abraçando uma outra oportunidade na minha vida. E espero que eu possa estar repetindo o mesmo trabalho que eu fiz aqui, dando sequência nesse trabalho, dando sequência nesse alicerce que foi o Curitiba pra minha carreira. O Curitiba sim, eu só tenho que agradecer, e a gente, eu encaro muito como um ciclo, né, mas eu gostaria de estar dizendo que meu ciclo aqui não acabou, ele apenas deu um tempo. Futuramente, a gente vê exemplos como o do Alex, voltando aí, e voltando em grande forma, podendo ajudar muito. Esse é o meu pensamento também, e um dia estar podendo voltar e estar ajudando o Curitiba. O que é um dia ajudado? O que é um dia? Aplausos...